Fala galera, vamos começar aqui o vídeo de comidas em Curaçao, vamos começar comendo aqui no mercado Plá Sabiel que disse que tem comida bem típica, aqui a cara do lugar, aqui eu acho que é um lugar para comer né É, é um mercadão popular mas cheio de estrangeiro, talvez todo mundo quer provar nessa comida típica A gente pediu aqui com essa mocinha, a gente logo na entrada ela já veio falar com a gente Aí ela ouviu a gente falando português, ela já veio falar em espanhol né Mônica E aí a gente pediu uma sopa de iguana, ele nunca provou carne de iguana e é muito tradicional aqui E um peixe que ela falou que é bem típico também Aí é curioso, ela falou que aqui a garraquinha dela vende comida de coração e comida do Suriname E a mulher que cuida da nossa casa lá que recebeu a gente também é do Suriname Acho que pelo Suriname ter tido colonização holandesa também tem bastante gente do Suriname aqui Bastante da cultura do Suriname aqui Olha só chegou o primeiro prato então, essa é a cara, arrozinho frito, uma bananinha, o peixe Esse aqui foi 9 dólares né 9 dólares, ele é pequeno, ela tem o tamanho médio também, mas se esse é o pequeno imagina o médio E aí a maneira como ela montou o prato, a gente perguntou assim, o que vocês comem geralmente né Aí ela disse que era esse peixe e que eles comem sempre o peixe com arrozinho frito Aí a gente pediu pra eles montarem da maneira mais tradicional, aí ela montou assim Eu dava pra trocar acho que o arroz por batata, por mais salada, não sei o que Mas a gente falou, não, como que come E assim, ela recomendou, o arroz frito é o mais gostoso Então mostra lá qual é dessa delícia Nossa, tudo é bom, mas a bananinha O peixe a gente não sabe qual é, era pango o nome dele, era uma coisa assim Ele vem com um molhinho de tomate eu acho É, ixi Maria Eita, seu, com limão Tá bom, valeu a tentativa, vai sem limão Vamos cortar Vamos ver Não foi frito agora Ele já tava ali, ela só levou no micro-ondas Então ele tá meio borrachudo Mas É peixe e é gostoso E o arrozinho frito Eu já provei o arroz, não vou mentir É muito gostoso, o arroz tá bem bom Ele é mais pro salgado ou mais pro doce? No meio do caminho Será que ele tem coco misturado? Parece cor de coco De cocada, assim Aqui, ó, o aviãozinho Hum, ele lembra um pouco o arroz japonês, né? É De longe, assim, mas a textura O Pegajosinho, assim, durinho E até o boda Tem um saborzinho de shoyu Acho que não vai shoyu, mas Dá a impressão, assim, de que tem um Nesse Nesse caminho Né Nossa, chegou a sopa de iguana Amor, eu acho que tá torto aqui o prato Ou não? Acho que não, talvez, sei lá Nossa Olha, veio com pão O Renan é o tipo de pessoa que pra comer sopa Ele precisa do pão pra ele ser feliz Deu certo A iguana era uma comida muito popular aqui Porque era o que tinha na ilha, né? Antigamente Então Ó como é A carne da iguana Nossa, isso aqui é o pescocinho? Pega aqui, assim Ah não, porque deve ser uma tripinha, né? A iguana é fininha Uma cartilagenzinha Vamos lá, costela Vamos pegar aqui Tem bastante espinhazinha aqui o asquinha Nossa, tem bastante espinha Lembra muito uma galinhada Tipo um frango bem forte É, uma sopa de galinha, assim Uma galinhada mesmo que fazem É bem parecida Só percebe que não é por causa dos ossinhos Mas se não fosse os ossinhos Ela quisesse vender uma galinha E disser que é coisa A gente passava Vem com uma pimentinha também Pra quem quiser pôr E um limão Vamos colocar o limão Ai, tá certo também Então vamos de pimentinha Ó, o que mais que vem Uma sopinha mesmo Com vegetais Vem um milhozinho Vem uns pedaços aqui Que eu não sei se você sabe Tem que ir E a gente pediu um busta Pra acompanhar Será que ele é daqui? Vamos descobrir Ai, meu Deus do céu Não, ele é da guiana francesa Corzinha de radiação Toda vez que a gente Toma o negócio dessa cor O Renan tem que fazer essa piada É um soco ou é refrigerante? É um refrigerante Mas ele é bem secar Ah, ele é bom Não sei explicar De abacaxi, né? Que sabor de abacaxi Vamos provar a sopa Sabor de sopa brasileira Os temperos, assim, tudo Parece que a gente tá comendo um prato no Brasil Assim, igualzinho Quanto custou tudo? Deu 19 dólares tudo Então acho que era 9 o peixe também E aí o refri deve ser um Deve ser E aí aqui na frente, ó Tá o menu Tem até o desenho de uma iguana Mas o que a gente tá muito impressionado É com as palavras, né? Ó como é fácil de a gente entender, ó Sopa é sope Aí peixe é pisca É pescado Galinha é igual Iuana seria iguana Aqui tá em papiamento em inglês, né? Mas se for só em papiamento Dá pra entender algumas palavras O tutu Será que é o tutu É o nosso tutu mesmo? Arroz blanco É arroz branco Nasce em roti Se não me lembra um pouco Ásia Isso explica o arroz Ter lembrado o arroz japonês Então deve ter influência Alguma coisa Ou é coincidência Mas eu acho que nasce Era na Indonésia, né? Falava na Malásia É E roti era indiano Que chamava pão de roti E aqui tem outra coisa Vem cá, amor, ó Falando em roti Tem roti veg Roti especial Tem comida com curry E tem comida de java também Java é uma ilha na Indonésia Então tá matada a charada É Desde que a gente fez o cartão da Nômade Que a gente mostrou no Rio da Venezuela A gente não tem mais andado com dinheiro Antes todo país sacava E ia pagando com dinheiro Agora tá usando cartão Só que aqui eles não aceitavam o cartão Nenhuma lojinha ali Era o mais simples Era só pagamento no dinheiro Aí por sorte a gente tinha uns dólares Que sobraram da Venezuela Mas a gente notou que é mais vantajoso Pagar no dinheiro local Pagar na moeda deles Que a conversão ficou um pouquinho melhor Você ganha aí talvez 1% Então vamos tentar sacar dinheiro Com o cartão da Nômade Pra ver se funciona E aí a gente segue pagando em Florins Que é a moeda daqui Vamos lá então Ah lá Colocou o cartão Nossa Esse aqui é do que engole o cartão Nossa Vamos lá Papamento em inglês Ou holandês Agora a gente escolhe Sacar Sacar da conta corrente Vamos pegar uns 180 Pra ver se vem trocada Não precisa de recebo Esse banco aqui cobra 10 florins por saque Não dá Você tem que sacar múltiplos de 25 Então vamos de novo 175 É Deu certo Nossa a nota aqui é de 25 Olha como é o dinheiro daqui então Essa é uma nota de 100 É um passarinho Nota de 50 é um passarinho também Nossa as notas são bonitas eu achei Olha E a nota de 25 é um outro passarinho Que engraçado É difícil fazer conta né Essa conta da Nômade É uma conta global digital 100% gratuita Pra abrir ela é só baixar o aplicativo Colocar seus dados Não precisa pagar nada Não paga mensalidade E eles já abrem uma conta em dólar pra você Então você consegue transferir dinheiro por Pix Pra essa conta eles convertem em dólar E você pode usar ela Em mais de 180 países A gente usou na Venezuela Tá usando agora Tá gostando bastante E a gente tem economizado bastante com essa conta Porque em relação ao cartão de crédito internacional Que a gente usava do outro banco A gente tá economizando aí quase 10% Porque o IOF dela é bem menor Ela usa o câmbio comercial O que é bem mais vantajoso também E como ela usa a conversão do dólar comercial Acaba sendo mais vantajoso Que as casas de câmbio também Que usam o dólar turismo Que é pior E também tem a praticidade De você andar com o cartão Só em vez de ir lá Trocar um monte de dólar Um monte de euro Um monte de moeda Que você for usar E ficar andando com ela Correndo risco de ser assaltado E perder tudo Esse é um jabal Mas é um jabal honesto A gente realmente testou E gostou Por isso que a gente topou Fazer a propaganda E quando você se cadastrar na Nomad Usa o nosso cupom O nosso código Que chama Mundo Sem Fim Com ele você consegue ter até 20 dólares Em cashback Na sua primeira transferência No começo você paga 2% Na hora de transferir Do real pro dólar E mais 1.1% de IOF Que isso é uma taxa do governo Não tem como fugir Mais os 2% Quanto mais você usa o cartão Mais vai diminuindo Então você consegue chegar até 1% Se você usar bastante Transferir bastante pra tua conta Então vale bastante mesmo E tem a sala VIP No aeroporto de Guarulhos De São Paulo Então dependendo De como for a sua transação Você ganha acesso A sala VIP E aí pode esperar O teu voo lá Comendo, bebendo E acho que é a única Sala VIP do Brasil Que oferece milkshake A gente ainda não usou A sala VIP Não conhecemos Mas Quando a gente voltar Pra Guarulhos A gente passa lá E beleza Agora vamos comer mais Vamos comer agora Nesse restaurante aqui Que fala que tem O cabrito burger Que é bem tradicional Daqui a carne de bode E aqui eles fazem um hambúrguer E todo mundo fala Que esse hambúrguer É o melhor hambúrguer do mundo E que não pode perder Vamos ver O lugar é bem gostoso Olha É meio rústico assim Tem umas cadeiras altas Bate um vento super gostoso Deu bom E aqui é engraçado Tipo, um ambiente de Caribe Mas também tem uma cara De Rota 66 Assim, né? Que é um desertão Aqui, ó É, ó Tem cactos e tudo E o negócio legal É que aqui eles vendem Muita cerveja polar Que é a cerveja da Venezuela Mas você encontra muito Aqui em Curaçal Ó, o famoso Will Burger Tá 37 Dinheiro Deve dar uma em 100 reais Nossa Ai, cerveja locais Tão 8 Mas eu não posso beber Porque tô dirigindo Bom, a gente já veio pra cá Sabendo que ia ser caro O coração Então, vamos fingir Que a gente nem sabe O converter isso A gente pediu também O agua de Lamarque Lamarque Não sei A gente escreve aqui Que diz que é uma bebida típica Que é de limão E pelo que eu vi Ela fazendo pra mim É uma limonada Na verdade Mas aqui tem o nome próprio Mas é legal Que é o limão nosso, né? É, é o tai chi Sem açúcar? Falta açúcar A gente leu que Dependendo do lugar É feito até com mel Assim Mas aqui é com açúcar mesmo É uma limonada Olha se é bom Não sei Mas é bonito A bandeirinha de Curaçal O pão vem com sementinha, né? Não sei do que que é isso Bom, vem com batata frita Só que é batata doce Frita Aqui dentro temos pepino Tomate E o hambúrguer de bode E bacon Vamos lá Dar um mordão Ó Bom mesmo Bom mesmo Valeu cada centavo Eu não Não imaginava como ia ser O sabor de bode No hambúrguer Mas Lembra muito Aquela carne forte mesmo Que a gente comeu no Nordeste Ó a cara do hambúrguer Parece até hambúrguer vegano É mesmo Ele é É verde É Quem mora em região Que tem bode no Brasil Vale a pena Fazer o hambúrguer Que Deu bom O sabor da carne é muito boa É sementinha Quando morre Nem sente o gosto Dá um crocantezinho Mas não Não atrapalha em nada Deu bom Vale a pena mesmo Experimentar E a gente pegou Como é o nome disso? Pastec Que é também um prato típico Daqui É uma empanada Oi A gente não quer comer muito Porque a gente vai pra praia Hoje ainda É Mas a empanada Veio maior do que eu imaginava Não é um pastelzinho E ele tá pesado Viu? Ele tá bem pesadinho Tá bem recheado É Olha lá Olha lá Ó É um pastelzinho de carne Um empanado de carne Hum E a carne é boa Bem temperadinho Uhum E no hambúrguer Veio uma saladinha também Primeira vez que a gente vê isso Será que é pra pôr dentro do pão Ou é pra comer? É É, porque pode ser que a pessoa não goste Eu não sei E aí no cardápio dizia que vinha com a Willianese Tipo assim, né amor? É Que a gente acha que é isso aqui, ó Eles deram um nome diferente pra maionese Que eles fazem Ó, pôr dentro do pão É E vamos ver que tal a batata doce frita Compensa fazer em casa? Você acha? Sabe eu não gosto de batata doce? Fico com gosto de batata doce frita É bem o sabor que você imagina Fritar uma batata doce Hum Não Não destoa Hum Uma batata doce frita É gostosa Não é interessante Pra variar um pouco E perguntamos pra moça O que que são os granzinhos Ela falou que é Mamão, né? É semente de mamão Nunca tinha comido É Isso tem que tentar fazer Porque é gostoso A mocinha que atendeu a gente aqui É bem simpática Muito simpática E ela fala inglês, holandês, papiamento, espanhol Um pouco de português Um pouco de linguagem de sinais Ela falou que aprendeu a linguagem de sinais Que é pra poder tratar bem as pessoas Que chegam aqui e falam em sinais Ah, eu achei muito fofo Muito querido Essa é a comida mais cara Que o nosso cartãozinho tá passando Já que passou na vida, hein? Vamos lá Deu 29 dólares Aprovado É Ah, não foi tão caro Não Eu não achei Não fechando a conta Deu ok E a gente queria mostrar comida de rua A gente andou aqui no centro Não tinha achado Achamos que era pelo calor Mas íamos aqui à noite E não tem também Então acho que não Não é muito comum Comer comida de rua aqui Então vamos ver se a gente acha Algum restaurante Alguma comida diferente aí Mais pra gente mostrar Pois bem O mais perto de comida de rua Que a gente achou É esse fã de truque Pode dizer assim? É tipo um fã de truque fixo, né? Acho que ele nunca sai daí É E é só um, né? Não são vários E Aqui a galera vem Porque não para de chegar carro Pra comer aqui Tomara que seja Gostoso e barato O menu é aqui, ó Baratinho não é Mas a gente nem sabe o que pedir Acho que eu vou pedir isso aqui E esse carne estopa Que são uns com nome diferente Beleza O Renan tá ali pedindo E aí ele conseguiu pedir tudo Falando espanhol Porque a galerinha consegue entender Isso tá ajudando muito Pra eu conseguir entender as coisas Olha aqui Aceita Bitcoin também A gente não faz ideia De como paga com isso Mas Tá aí O lugar que aceita Eu esqueci de avisar Que o da Michelle Era o pequeno Então veio o grande dos dois Ó O meu é Esse aqui E esse aqui é Ai Ai que delícia Meu Deus Isso aqui tudo deu 46 Foi 20 cada um E mais o suco Cobravam 7 por adicionais Mas aí eu pedi o arroz Não cobraram Deve ser além desses Que já vem, né? E a gente chegou certinho Na hora agora encheu Tem um filão aqui E ali atrás Dá pra pôr molhos também Vamos ver que molho tem Tem o pinda Vou pegar o pinda Porque eu não sei o que é Um molho marrom Tem salsa rosada Alho, maionese, ketchup E aqui tem uns negocinhos Tem o negócio lá do pica Vou pegar o pica Quer aprovar um pica? Esse aqui se chama pica Gostei o coragem de pegar Torcer que o sabor não seja O auto-explicativo O pica, pica, meu amor Pica? É daí o nome, então Bom, o teu então é o Capta Pong, capta Com Que que é Batata frita Salada Ai aqui tem um franguinho E tem queijo aqui em cima Também Ó É carregado É a grande Lembra um pouco as comidas da Jamaica Né? Uns pratão Assim Bem servido Isso sim É E bastante batata frita Com arrozinho Eu já tive a honra De provar essa carninha Pega a carninha e prova Deixa eu misturar Deixa eu misturar o pico Deixar a carninha Nossa, fala Foi no céu, né? É muito, muito boa a carninha Eu tinha lido que essa carne aqui Às vezes eles deixam vários dias Não sei se de molho Cozinhando Mas tem uma técnica Prolongada assim Pra fazer E funciona Porque eu achei ela muito, muito gostosa Ó Macia Ela é macia E tem um tempero Não sei identificar Mas é É É até meio agridoce Assim, eu acho Não sei Dá até um tempero forte Aprender a receita dela em casa E aí de acompanhamento Veio o Moro Que é arroz com feijão Só que é diferente do nosso, né? Que é pouquinho feijão Ó Tem um ou outro feijãozinho E veio também essa salada, ó Salada de macarrão E embaixo veio uma saladinha Desculpa bagunçar teu prato Muito boa a comida Tudo muito bom E o teu já provou? Nossa, o Renan quando foi pegar o molho Eu fiquei comendo Amor, tá tudo bem É bem gostoso O franguinho é gostoso A batata tá gostosa O queijinho em cima é gostoso Saladinha É assim Cada coisa que tem aqui Tem a cara desse negócio Não tem nada que surpreenda Assim É tudo gostoso O frango é temperinho normal de frango É Beleza Então vamos comer Se quiser pegar molhinho Tem lá É Ah, hoje dia novo Achamos uma comida de rua Vamos lá ver o que tem É Aqui só tem hambúrguer De cachorro quente Vamos pegar um cachorro quente Pra ver como é E é legal Porque ó Mesmo que você não fale espanhol Ou inglês Você consegue saber o que tá escrito ali Não tudo, né? Mas por exemplo Tem pão com galinha Deve ser um pão Com frango Pão com verdura Pão com uebo Pra tomar Pegamos uma criolita Diz que é daqui de Curaçal Refrigerante Ó E eu acho que tá escrito Limonada aí, né? Ó Vamos lá Vamos lá Por favor Aqui ó Tá escrito limonada Refrescante? Muito refrescante Estadute Cachorro quente custou 6 E ele é bem simplinho É quase um cachorro quente americano Só que maior, né? E embaixo vai repolho Ah Então é só o repolho A salsicha E o ketchup em cima É E mostarda Maionese Maionese Se quiser Mostarda acho que não tinha Ah e maionese a gente não quis É E o repolho acho que não é todo mundo que gosta Porque ele perguntou Você quer repolho? É É gostosinho pela simplicidade dele Salsicha é boa Comida de rua valeu mais pela criolita Esse superou coca Superou tudo O repolho acho que é um repolhinho de conserva Tem um sabor de conserva quando morde Vamos entrar numa padaria agora Pra ver o que tem de comer Porque a gente quer comer alguma coisa Mas a gente não quer comer alguma coisa muito pesada agora Porque tem que ter praia ainda hoje Aqui tem mais doce Nessa padariazinha A gente vai pegar ou esse bolo Ou esse bolo Vamos descobrir qual que é a diferença entre um e outro E vamos pegar um desse aqui também Ali tem outra barraquinha de rua Vamos ver o que que vendem Aqui pelo que a gente entendeu Vende suco Tipo batidas Aí a gente pediu um batido De manga Manga com leite E aqui estão sendo feitos Ó, a gente comprou um grande Mas veio o chorinho Então veio praticamente um grande e um pequeno Só de chorinho deu um inteiro quase É Esse aqui custou sete Os dois, né Ele mais o chorinho A verdade é que o grande custa sete Aí como rendeu, os dois deu sete Vamos provar agora Vamos provar agora os bolinhos com suco Esse aqui eu não lembro o nome Ela falou, esqueci É pano, alguma coisa É, é um bolinho com queijo A massa parece massa de pastel Olhando por fora É, é um bolinho com suco Não, nem o doce é massa E o queijo é queijo mussarela? É, é uma comida simplinha Para encher a barriga barata Deu boa combinação? Você preferia que a massa fosse salgada Ele é meio seco, assim Não é uma explosão de sabores Mas Mata a fome É, quebra um galho Compraria mais Se tivesse andando Se tivesse com fome Não sabemos quanto custa cada um Mas a conta total Com esses dois Deu sete cinquenta E isso aqui, ó Pesa quase meio quilo É muito pesado Lembrou o nome, amor? É, eu esqueci Era tipo Pão bolo, né O pão Ela A Michele perguntou Do que é feito Ela falou que é feito Com o pão velho De ontem que sobra Ela falou que é tipo um pudim É, engraçado contar isso, né Com o pão que sobra Mas é uma comida típica Nossa, é muito grande Deu bom Eu não acredito Que uma pessoa Consiga comer um bolo desse inteiro É muito grande É muito pesado E ele é pesado Ele bate o bum Também, sabe Não sei, né Vai bolo antigo Pão antigo Isso aqui deve ser Uva passas E tem alguma coisa de canela Também É gostoso É bem gostoso Mas não dá pra comer muito Porque ele também é muito doce Mas é bem gostoso Tem uns manchados aqui, ó Parece aqueles bolos Feitos com bolacha Isso aqui deve ser Os pedaços do pão, então Pesadão Pesadão, né Pesado mesmo Hum, é bom E aí a gente foi pedir o suco, né Aí o Renan falou assim Ah, eu quero suco de manga Aí a moça Com leite Aí o Renan É, com leite Aí o Renan lembrou da nossa infância Que não podia tomar suco de morango com leite Isso aí é totalmente natural É só manga com leite mesmo É bom Óbvio E hoje foi dia de praia Vamos ver o que se come na praia Aqui, ó Tem um restaurante Vamos ver O que tem de comida Ó os lanches que tem Aqui é mais lanche mesmo Vamos pedir esse frikandel Que é diferente A gente não conhece E a Michelle pegou um croquete Aí esse é o preço Tá em Florim Pegamos com pão E aqui tem umas cervejas Ó, essa Amistel Bright é daqui Esse modelo Bright é feito aqui Tá 6,50 Pegamos a Amistel Bright Mas essa só a Michelle vai poder tomar Porque eu tô dirigindo Mas em chegando em casa eu vou tomar Hum Hum Ela é muito suave Ela é quase uma água Qual é o teor alcoólico? 5% Não é fraca não Nossa Mas é que você não vai poder provar Mas ela é praticamente uma água É muito leve Eu acho que é a cerveja mais leve Que eu já tomei na vida Não Essa sobe rápido pra cabeça É Tem que cuidar É E essa é fabricada aqui mesmo E essa é fabricada aqui mesmo A Amistel é holandesa Que faz parte dos países baixos E a fábrica aqui deve ter feito uma Pra tomar no calor A holandesa é pra tomar no frio Imagina Bom Bom Na propaganda diz que ela é daqui Aqui atrás diz que ela é da Amsterdã Olha Ela tem ava, malte e açúcar Nossa O que a gente comprou então É isso Qual será Esse Ah Esse é o Fricandel Fricandel Ela falou que era uma salsicha É Uma salsicha empanada Eita Ela tá fervendo Parece meio que um kibe É Será que esse é o Fricandel mesmo? Hum Ou esse é o croquete? Ah Esse então é o Fricandel Hum E esse é o croquete É Esse é uma salsicha mesmo Ela falou que é uma salsicha É De um monte de coisa É Não sei se é psicológico Mas sinto um sabor de siri nela Veio junto uma saladinha Não Um x-salada de salsicha E esse é o de o croquete Vamos ver Então croquete isso Não sabia o que era croquete Eu também não Qual você achou mais gostoso? Nossa Tá salsicha É bom Ele tem um sabor de comida de aniversário Assim né De salgadinho de aniversário Vê se você sente sabor de siri Não Eu acho que o Bos Grande tá com vontade de comer frutos do mar Ele não quer falar E tá dando dicas pra eu entender E aqui não tá fácil achar né A gente tá procurando Tem assim Que tem restaurantes Nível internacional Assim Tem até japonês Pode ir lá comer Mas a gente queria achar um peixinho frito na praia Assim E não achar mais essas comidas Assim E esse aqui não é uma comida diferente Mas pra mostrar O que o Renan tá comendo na praia Ó Esse aqui é um cheeseburger Pequeninho Mas Meio bom assim E eu senti o sabor de siri aqui Então né Tá bom amor Vamos comer uma comida de frutos do mar E pra fechar A gente quer ir num botecão aqui Provar um rum de verdade Só que a gente passou agora há pouco nessa rua Ela tava animada Morreu tudo A galera dorme cedo aqui Acho que são nove da noite agora Mas o boteco famoso que a gente quer ir Parece que tem gente ali Tem umas motinhas na frente Aí o Neto Bar Ele disse que ele é o bar mais antigo de Curaçal né Exatamente Ele disse que originalmente a galerinha vinha beber aqui Vamos lá ver então É um bar bem conhecido aqui Mas pelo que a gente sente É que ele é meio um botecão mesmo Por isso que a gente veio Dizem que a fórmula é original Ele mesmo que faz esse rum Dizem que até a plantação toda é feita por eles mesmo É forte Saborzão de anis Não sou muito fã de anis Mas sou legal aqui Brincadeira Ah eu li que tinha que tomar com um copinho de orelhinha mesmo Não é? É Mas é que tá quente também a bebida É mas tem o anis Eu sinto mais gosto de anis do que de rum Ele faz assim Ó Esse rum aqui o shot custa cinco florins E já que a gente tá na onda do rum verde A gente pediu um neto colada Que é a versão verde da pinha colada É Tem uma outra coisa que eu li e esqueci de contar Diz que originalmente quando eu tomava o rum verde Tinha que tomar com um copo de água do lado É Meio falta uma aguinha Ele queima depois né Ele fica bem quente assim Esse acho que tá bom Porque esse tá frozen mesmo Esse deu bom e acho que não ficou o gosto do anis Esse aí é abacaxi, coco e o rum verde Nossa esse é maravilhoso E a galera da moto tá vazando Será que é um tour ou é a galera Os maloqueiros da moto Legal né? Dá vontade Os motos de tour Eles dão vontade É Os motinhos elétricas Só que eles pararam no bar A parada do rolê é no bar A moto elétrica talvez não conte Como bebeu e dirigiu Pelo menos aqui né E é isso galera Então com a neto colada A gente encerra Até a próxima